Bom dia pessoal, vídeo da Vértigo, tá? Mais algumas dicas de materiais da Vértigo. Neste aqui eu vou comentar algumas séries aqui, que são séries contínuas e são séries fechadas. Vamos começar por essa aqui. Essa aqui é uma edição chamada É um Pássaro, tá? Foi publicado pela New Pop, que é da Vértigo, tá? Os roteiros aqui do Steve T. Siegel e Ted Christiansen, tá? São os desenhos. Tem aqui o comentário do Grant Morrison, fascinante e atemporal. Ele é uma edição até recente. Vocês, inclusive, conseguem achar ela em sites como a Saraiva. Eu acho que na FNAC eu não sei se tem, mas vocês conseguem achar essa edição aqui. O que que acontece? Ela é meio autobiográfico misturado com algumas licenças poéticas do autor, tá? Eu fiz até um comentário recente sobre essa edição no fórum de HQs e muita gente falou Cara, essa edição é uma bosta. É edição ruim. Ela é... Nossa, eu não consegui comecei a ler e não terminei. Vou vender esse negócio. Então fica a questão é a seguinte, cara. Eu, meu gosto pessoal, eu achei excelente essa edição, tá? Mas tem muita gente que odiou, que achou uma porcaria, que achou uma bosta, tá? Mas eu, particularmente, achei excelente e recomendaria, tá? Principalmente pra quem é fã do Superman, tá? Apesar de não envolver o personagem fictício em si, tá? Até porque é uma história baseada na realidade, na própria autobiografia do... Uma autobiografia em partes do Steven, né? Porque é uma parte da vida dele. E o que que acontece? O Steven é escritor de HQs. E conta a história dele quando ele recebeu a proposta pra escrever a série do Superman, tá? Que seria uma honra pra qualquer quadrinista. O que acontece é o seguinte, ele tem toda uma história com o Superman da HQ, né? Eu digo no sentido de como leitor. E isso traz algumas lembranças pra ele e ele fica em dúvida se ele escreve o personagem ou não. Ele é um drama, tá? Na verdade, porque envolve uma doença também, tá? Então, eu, particularmente, achei muito bem bolada as referências que ele faz, as comparações. Então, eu recomendo. Mas fica a ressalva de que tem gente que não gostou dessa edição, tá? Eu, particularmente, achei muito, muito boa. E quem é fã do Superman, eu acho que vai gostar. Mas, gosto, gosto, cada um tem o seu. Vamos a esse aqui. Esse é o Unânime, tá? Esse aqui não tem quem fale mal. É o Hellblazer, tá? Hábitos perigosos. Essa edição aqui é da Pixel, tá? Escrita pelo Enes. Na minha opinião, esta aqui é o melhor arco de histórias de todos os tempos do Hellblazer. É imbatível isso aqui. Tá? Conta... Isso aqui eu acho que é pela edição... Deixa eu ver se fala aqui, faz referência à edição americana. A questão é a seguinte. Aqui o Constantino tá com câncer no pulmão, cara. E câncer terminal. E o mago sacana não vai querer morrer. Certo? E pra isso ele faz um pacto com o diabo, né? Que é um dos caídos do inferno. E eu não posso falar muito porque a trama é muito bacana. Ela é inteligentíssima. Muito inteligente, sabe? O que o Constantino faz com a relação deles com o pacto que ele faz é muito legal. É muito genial. Tá? E eu não vou correr tantas edições aqui. A questão é a seguinte. O Constantino tá sofrendo, tá morrendo, né? Porque ele tá com câncer. Ele chega a guspir na pia um pedaço do pulmão dele. E ele vai buscar ajuda de um amigo dele que mora na Irlanda. E... Pra ver se consegue curar com magia. O pulmão dele, tá? E aí tem todo o envolvimento do Constantino com esse colega dele. Até que, obviamente, o demônio aparece. Mas o genial disso é que a história não é uma história de super-herói. Não é um confronto físico. Ah, vamos bater. E aquela magia também descarada. O Doutor Estranho invocando. Não. É tudo feito de forma obscura. De forma indireta. Cara, eu pra mim, esse encadernado aqui, eu não sei se é fácil de achar ou não. Mas ele é genial, tá? Ele vale muito a pena. A Panini provavelmente vai lançar isso aqui. Então vocês não precisam se desesperar, tá? Com relação a essa edição aqui, que provavelmente tá esgotada. Mas a Panini vai lançar, provavelmente, dentro de Origins, lá. De Hellblazer Origins, que já tá, acho que no quinto volume. Já vai estar pra ser lançado o sexto. Então uma hora vai chegar nesse arco de histórias aqui. Ou se não chegar, a Panini vai lançar. Porque isso aqui é a melhor história do Hellblazer, tá? Isso aqui é básico, básico, básico do personagem. Fica a dica pra vocês, galera. Vamos pra uma série contínua, que pra mim também é uma série espetacular. Ex Machina, Estado de Emergência. Ela é a do selo Wildstorm, tá? Acontece que aqui eu tô colocando os materiais do selo Wildstorm como materiais da linha Vértigo. Porque a DC acabou adquirindo o selo Wildstorm, tá? E esse é o tipo de história que ele tem um universo único. Um universo só dele, tá? Não há interação com outros personagens. Então eu acredito que não há problema nenhum em classificar esse material, pelo menos em estilo, tá? Como material Vértigo. Por isso que eu tô colocando ele aqui nas dicas de material Vértigo. Ele é escrito pelo Brian Vogan, tá? Que é o mesmo autor do E-Lessman, O Último Homem, tá? Essa série aqui, pra mim é melhor, inclusive, que depois eu vou comentar sobre E-Lessman, que também é uma série aclamada e excelente. Os desenhos é do Tony Harris, que, putz, o cara desenha muito. O cara é muito bom. Aqui ela conta a história. Foi publicado... Deixa eu voltar primeiro e comentar sobre a publicação dessa série. Ela foi publicada inicialmente pela Pixel. Depois a Panini retomou. É todo um rolo essas séries aqui da Vértigo, aqui no Brasil. Mas enfim. A Panini relançou em cadernado, tá? Essa aqui é a história de um... Foram dez volumes, tá? Já fechou a série no Brasil. Ela foi publicada em dez volumes. Até o final, tudo certinho. Ela conta a história de uma pessoa, tá? Que ela se torna prefeito de Nova York, tá? É o Michael Hundred. Ele tem um poder, ele é a única pessoa, pelo menos até o início dessa série, que possui poderes, né? Então ele tem o poder de falar com máquinas. E fazer as máquinas funcionarem. E fazer as máquinas agirem. Então, por exemplo, se você tem um carro e ele fala Liga? O carro liga. E... Só que também, essa série, ela não é uma série basicamente de herói. Ela é uma história bem pé no chão. Envolve política, tá? É uma história política. Por ele ser até prefeito de Nova York. Ele lida com questões como aborto. Como a minoria gay. Questão de racismo. Cara, é uma história muito bacana. E tem como pano de fundo, que na verdade depois se torna, até o tema principal, esse poder dele, né? E até onde ele vai pra se manter no poder. Até o que o Michael Hundred faria pra se manter no poder. Cara, é uma série muito bacana. É... Legal isso aqui. Difícil. Não tem quem não goste. Nunca vi ninguém falar mal dessa série aqui, tá? Ela é muito, muito boa. Muito boa mesmo, tá? Fica a dica. São 10 volumes pela Panini. Esse material aqui é complicado vocês acharem, tá? Mas tô deixando a dica porque é um material de qualidade. Próximo, próximo, próximo. V de Vingança. Tá? Publicado pela... Esse encadernado pela Panini. Tá? Da linha Vértigo. O que que acontece? Teve várias publicações desse material. Foi publicado pela Editora Globo em quatro edições. Aí foi publicado também pela Via Lettera. É... Acho que dois encadern... É... Foi um ou dois encadernados. Preto e branco. Aí... A Panini já... Ó, isso aqui é material fácil de você achar. Isso aqui é facílimo. A Panini já publicou acho que umas duas ou três vezes. É tanta republicação e você consegue achar facilmente esse material aqui. E pior que tem louco ainda. Vai no mercado livre vendendo por... Cinquenta, sessenta reais. Quando você paga vinte e nove, vinte e cinco reais na edição. São doidos. A questão é a seguinte, cara. Eu considero isso aqui um dos melhores trabalhos do Alan Moore, tá? É um trabalho genial dele. Vocês obviamente conhecem essa máscara aqui. É... Do Vê, que tá hoje em qualquer protesto daquele grupo, os hackers, o Anonymous. Sendo usado aqui nos protestos que aconteceram no Brasil. É... Eu, como eu falei, considero uma das melhores histórias escritas pelo Alan Moore. Ele escreveu uma das primeiras histórias que ele escreveu. Ele era mais novo quando ele escreveu essa história. Ele até critica, fala algumas coisas que ele poderia ter feito diferente. Mas eu acho esse material genial. Genial demais, demais, demais. Foi inclusive feito um filme do personagem, né? Do Veio de Vingança. Com a Nathalie Portman. O final do filme é diferente do final da HQ, tá? Pra quem já viu o filme, é um final diferente. Algumas pessoas criticaram o final do filme. Eu particularmente gostei. Não achei tão absurdo assim. Achei bacana o final do filme. Mas a HQ, obviamente, é consideravelmente melhor. Mas o filme também não ficou ruim, não. O filme é muito bom, mas a HQ é melhor ainda. Tá? Esse material fica a dica pra vocês. Deem uma lida nele, tá? Esse, o Veio, ele é um personagem que... Você vai descobrindo ele, que ele é um personagem que, vamos dizer, foi feito... Ele era um paciente no hospital psiquiátrico. Fizeram testes nele. E eu não vou comentar muito, mas vocês têm que ler. Aqui é um futuro também alternativo de uma Londres ditatorial, tá? Uma Londres totalmente corrompida. E aqui o Veio aparece pra simplesmente zerar tudo. Ele é um verdadeiro anarquista. Os desenhos são sensacionais. Mais do que combina com a série. Não teria como ser outro diferente do que o David Lloyd, tá? A série é fenomenal. Isso aqui é básico, básico, básico colecionador. Também nunca vi ninguém falar mal dessa série. Pelo contrário, essa série aqui é aclamadíssima. É uma série genial, genial, tá? Fica a dica pra vocês, galera. É uma... Ela possui, deixa eu ver aqui, 287... Quase 300 páginas ela possui, tá? E ela é muito boa, muito boa mesmo. Tanto é que vocês veem as referências até no mundo pop, né? Essa é uma série que quase se universalizou. Por fim, a última dica. Sem balas. Essa aqui é a última edição, tá? É o volume 15. Que fechou toda a série aqui no Brasil. Essa série foi publicada inicialmente pela Opera Gráfica. Edições encadernadas. Edições de luxo, realmente. Aqui é capa dura e tudo mais. Isso aqui você pode ver que não é capa dura, né? Mas mesmo a Opera Gráfica lançou uns 4 volumes, 5 volumes e não conseguiu seguir adiante. Então eu acho que depois a Pixel até lançou alguma coisa, né? Lançou na forma de minissérie, depois encadernou. Aí a Panini retomou quando assumiu a Vértigo e passou a lançar desde o número 1. Muitas dessas edições já estão esgotadas, tá? O que é a série Sem Balas? A série Sem Balas, ela é de um grupo, tá? De mafiosos. E até que tem um grupo especial chamado de cartel, né? Desculpa, o cartel é o grupo principal. E tem os, vamos dizer assim, assassinos especiais desse grupo. Que ele é comandado pelo agente Graves. E esse grupo, ele foi dissolvido, tá? Que são os Minutemen. Eles foram dissolvidos e o cartel, ele quer retomar esses agentes. Mas tem toda uma trama, tá? É um gibi muito louco porque acontece o seguinte. O agente Graves aparece pra uma determinada pessoa com provas de que essa pessoa foi injustamente incriminada. Ou que a tal pessoa morreu. Ele tem prova irrefutável, por exemplo, que o João matou o pai do Pedro. Então ele entrega uma pasta com dinheiro e com cem balas irrastreáveis, tá? Que você pode fazer o que você quiser que nada vai acontecer com você. Então ele te traz as provas infutáveis que o João matou o pai do Pedro, dá a arma pro Pedro, dá o dinheiro pro Pedro e fala, cara, tá com você. Você decidiu o que você faz. Esse é o início da trama, mas a trama é muito mais complexa. Na verdade, como ela saiu meio a conta gotas aqui no Brasil, a questão é que você acaba lendo e acaba esquecendo. Então eu diria o seguinte, até porque eu já li os 15 volumes, mas eu não li continuamente, eu li picado conforme foi saindo, né? Mas eu diria que é uma série muito boa, muito boa. No entanto, ela reveza com arcos excelentes e arcos medianos, tá? Então tem arcos que você fala, cacete, cara, que bacana, que bem escrito que foi. E outros você fica, pô, cara, não houve uma grande evolução aqui e às vezes é um pouco confuso, tá? Então eu recomendaria a você, eu gostaria até eu mesmo, eu vou ter que reler essa série aqui, pra mim pegar todas as nuances dela, que ela é cheia de referências a histórias passadas, tá? Personagens que apareciam na primeira, segunda edição, são retomados depois. Então é uma série que precisa ser lida de uma vez só, tá? Ou com pouco intervalo de tempo. Então, mas julgando do que eu lembro, de tudo que eu li, eu falo que é uma HQ muito bacana, que vale a pena você ler ela, tá? E fica a dica, então, 15 volumes, corra atrás que é material de qualidade, tá ok? Basicamente isso, ah tá, pô, esqueci de comentar simplesmente quem escreve. É o Brian Azzarello, tá? E o argentino Eduardo Risso, que faz os desenhos. Os desenhos deles são um pouco diferentes, mas com a série ela combina muito bem. Os desenhos deles são, os desenhos deles, visualmente, você olha e você fala, ah cara, um desenho comum. Mas a disposição dos quadros que ele faz, tá? Toda a diagramação dele, a angulação dos desenhos, e as referências, as pistas que ele deixa, você vê que é um trabalho realmente foda, que não é um desenhista qualquer que desenharia. Tá ok? Então fica a dica pra vocês, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.